Já pensou que especial o casal participar da produção da sua própria aliança? É claro que o Zine vai te mostrar isso em primeira mão na inauguração das Joias Vilaça no Marechal Center. É logo depois da vinheta. Por que entendemos de joia? Esse é o slogan de vocês e eu quero saber qual é o principal diferencial das Joias Vilaça. A gente veio de uma família de ourives, de fabricantes de joias. Nós optamos há oito anos atrás em abrir a primeira joalheria. E agora, hoje, nós estamos abrindo a segunda joalheria. Ou seja, aqui o cliente vai ter a opção de comprar e entender o que está comprando. Aqui na Joias Vilaça, o cliente pode chegar e escolher a sua joia ou desenhar a sua joia. Que a gente confecciona e a gente fabrica. A pessoa que chegar aqui pode pedir o que quiser. Porque nós contamos com maquinário que não tem em Juiz Fora. Esse maquinário conta com uma fotogravação. Que às vezes a pessoa quer estampar a foto daquela pessoa querida em forma de joia. A gente transfere ela para o ouro e fica lindo. A gente realiza esse sonho. Uma loja totalmente diferenciada em Juiz Fora. O cliente pode ver a confecção. Ou seja, o cliente está dentro da loja e ele presencia parte da fabricação. Ou do lado de fora da loja ele presencia os ourives trabalhando. Nós abrigamos de tudo no ouro. Uma aliança personalizada, um pingente, um chanel, cordão. Na prata também. O casal que queira fazer uma aliança, ele vai poder confeccionar parte da sua aliança. Ou seja, a aliança vai ter ali todo o sentimento da fabricação pelas mãos dos próprios casais. Por que você recomenda as Joias Vilaça? Aqui na Joias Vilaça o atendimento é muito bom. As meninas são, assim, encantadoras. E os produtos são lindos. Eu recomendo pela qualidade dos produtos, a segurança que a gente tem, até mesmo porque eles trabalham com garantia e satisfação do cliente. E você pode também personalizar a joia. Te levando a escolher uma coisa que realmente seja atraente para ti, para você ter uma boa recordação e realmente se sentir valorizado. Estamos no Marechal Center, né? Primeiro piso, loja 110. Agora que você já sabe tudo sobre as Joias Vilaça do Marechal Center, só falta a melhor parte. Experimentar assim como eu e garantir a joia dos seus sonhos. Ou então, personalizar um presente para alguém que você ama. Afinal, joia é uma aquisição para a vida toda e ainda pode passar de geração para geração. E se você gostou, curta esse vídeo e marque aqui alguém que vai adorar conhecer essa loja. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau!